Beleza galera, aqui é a Darlena B8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina e hoje eu vou mostrar para vocês aqui, hoje vai ser meio que uma aula, tá? Como que funciona a bomba de combustível e como que a gente faz para tirar o diagnóstico para ver se ela está funcionando bem ou não. Se você gosta desse tipo de conteúdo, viu galera, sobre informações técnicas, como funciona o seu veículo, como que funciona o componente do seu veículo, se inscreva no nosso canal. Vou tentar deixar sempre para vocês aí alguns vídeos de grande utilidade no dia a dia. Mesmo se você for um mecânico ou se você for um usuário de veículo. Bacana? Beleza galera, meu nome é Darlena B8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o seguinte componente, a bomba de combustível. Esse aqui eu vou fazer, eu estou testando aqui para você falar a verdade a bomba de um up, por exemplo, tá? Seu carro, vou supor que você é um usuário do veículo, seu carro está fraco para subir o morro, está ruim, antigamente você subia o morro de terceira marcha, agora você está subindo ele de segunda, você sentiu que o carro está gastando muito, que você está fazendo uma força enorme com o carro, você está acelerando ele demais, ele não está andando direito mais, você vai tentar fazer uma outra passagem, o carro não responde direito. Esses são sintomas que o seu carro pode ter defeito na bomba de combustível. Pode ser na linha de combustível inteira, no sistema de injeção e eletrônica dele, mas pode não ser o defeito da bomba de combustível. E hoje eu vou ensinar para vocês como que testa a bomba. A primeira coisa que acontece é o seguinte, você tem que entender como funciona esse sistema. A bomba de combustível funciona da seguinte forma, vou fazer um resumo aqui da galera. A bomba de combustível fica aqui dentro, aqui é o tanque de combustível, tanque de combustível, beleza? Isso tudo aqui, e aqui está a bomba. A bomba vai ter um tubinho que vai sair combustível dela, vai passar pelo fio de combustível, vai ter como se fosse uma emenda que vai voltar combustível para o tanque e outra que vai para os bigos injetores, beleza? Isso aqui está até simples, né? Só que como que a gente faz para testar aqui? Poxa, meu carro está fraco, não está andando direito, o que pode ter de defeito nele? Pode ser que ele está com uma baixa vazão de combustível. Ele está passando combustível aqui, mas está muito pouco combustível. E o que a gente faz para poder testar isso aí? Aqui está o fio de combustível, né? A gente pega aqui, tira o conector dele aqui, isso aqui é um conector da mangueirinha, e nós vamos colocar aqui um anômetro de pressão. Um anômetro ou um rotâmetro, tá? Aqui eu vou testar duas coisas, vou testar a pressão e a vazão de combustível. A pressão desse combustível, que é aproximadamente, é 4,5 bar. Cada carro vai ter uma pressão diferente, cada carro vai ter uma vazão diferente. E essa vazão de combustível, galera, ela pode ser diferente para álcool e pode ser diferente para gasolina. Beleza? Então, mais um detalhe que eu vou deixar para vocês. Por que a oficina cobra para fazer diagnóstico? Porque ela tem que ter esses manuais, ela tem que saber como funciona. E isso aqui a gente não sabe só para saber, não vem de outro planeta, não. Você tem que pagar. Bacana? Então, como que funciona? Bomba de combustível, mandou combustível para o filtro de combustível. Depois do filtro, eu vou instalar o manômetro de pressão. Beleza? Vou deixar ele aqui como se fosse um reloginho. Vou colocar o manômetro de pressão. Quanto tem que dar de pressão aqui, Darley? 4,5 bar. Puxa vida, deu menos de 4,5 bar. O que eu vou fazer? Vou testar aqui antes do filtro. Vou tirar esse aqui e colocar aqui, para ver quanto está dando de pressão. Beleza? Até aí é fácil. Ah, não, aqui também deu ruim. Possivelmente o defeito vai estar na bomba de combustível. Não, aqui está bacana. Aqui está bacana. Se você quiser, você pode testar aqui na entrada da flota de combustível. Você pode testar a pressão. Porém, tem um detalhe que costuma acontecer. Isso aí, a galera tem que ficar atento, hein? Por quanto desse T aqui, dessa emenda, esse carro aqui trabalha com regulador de pressão interno. O regulador de pressão dele fica aqui, tá? Vou colocar aqui o regulador de pressão. Como que esse regulador de pressão funciona? Aqui a bomba vai jogar uma vazão grande e vai jogar mais ou menos 6 bar de pressão. Aproximadamente, tá, galera? Se você travar aqui a linha de pressão, ela chega a 6 bar. Vai jogar aqui uma certa quantidade de combustível e vai gerar uma pressão aqui que a gente não sabe o quanto é. Porém, ela vai travar, ela vai fechar ali. Ela só vai deixar passar combustível nesse retorno aqui quando eu atingir 4,5 bar. Então, ele vai gerar pressão, 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 pressão. Deu 4,5, ele deixa passar. Então, toda essa linha aqui de combustível, toda essa linha aqui, ela fica pressurizada em 4,5 bar. Bacana? Aqui 4,5, aqui pra 4,5, aqui 4,5, aqui e aqui. Toda a linha tá com 4,5 bar. Porém, de vazão, aí vai ser diferente. Como funciona? Como o regulador de pressão tá aqui na bomba, ele joga pressão, 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 pressão vem pra cá, pressão vem pra cá. Porém, a vazão, ela só tem aonde tem fluxo de combustível. Então, a vazão a gente consegue pegar aqui, consegue pegar aqui, consegue pegar antes do filtro, depois do filtro, mas não depois dessa emenda. Depois dessa emenda, a gente não consegue pegar vazão mais, porque o que vai passar de combustível daqui pra cá, vai ser só pra alimentar os brinquedos injetores. E é muito pouco combustível. Então, se você pegar o rotâmetro que tem essa vazão e colocar aqui, você vai ver que não vai dar quase nada de vazão. Aí, você pode cair na enganação, porque você vai achar que o carro tá com defeito. Ele não tá com defeito, você tem que testar aqui antes. Por isso que tem que ter manuais, hein, galera? Não vamos esquecer disso, não. Inclusive, se você gosta de manuais, tem manual da Mecânica 2000, tem Doutorier, tem vários itens simples, tem um pior de manual no mercado. Eu uso Doutorier e Mecânica 2000. Inclusive, minha amiga Mariana aí sempre vende pra gente, tem uns pacotão aí, cheio de manual bacana, com os preços aí, isso que eu vou te falar, fora do normal, bem abaixo do mercado. Se você quiser o contato dela, se você falar comigo, eu te passo o contato. Então, como funciona? Se testou pressão, testou vazão, a bomba de combustível possivelmente não tem defeito. Ainda assim, você pode testar a parte elétrica dela, porque a bomba é uma bomba elétrica. Você pode testar a tensão que tá chegando nela, a corrente que ela tá sendo, que ela tá consumindo, quanto que ela tem de resistência interna. São todos testes que podem ser feitos. Porém, você vai precisar de um osciloscópio, vai precisar de um multímetro, vai precisar de uma garra perimétrica, então vai ser, vão somar outros equipamentos que vão precisar. Aqui, só esses. Mas quando o carro chega com defeito na oficina, o primeiro teste que a gente faz, o defeito dessa forma que eu falei, viu galera? É esse teste de pressão e vazão. E tem que se atentar a esses detalhes. É uma bomba que tem regulador de pressão interna? Na bomba? É. Bacana. Tem esse Tzinho aqui? Tem, bacana. Então vou testar antes dele. Vou testar depois do filtro. Testei depois do filtro. Deu ruim? Testa antes do filtro, pra poder ver se o filtro tá obstruído. Por quê? Vou testar essa parte aqui. Pode ser que o cliente não tá dando a boa manutenção no veículo. Pode ser que ele nem saiba que tem que dar a manutenção no veículo. De quanto e quanto tempo tem que dar, quantas vezes por ano tem que dar, quanto tempo dura mais ou menos um filtro de combustível. Então, se ele não souber direito como funciona isso aqui, se o mecânico não passar essa informação pra ele, ele vai cair na enganação e isso aqui pode estar obstruído. Se você troca o filtro de combustível a cada 10 de quilômetros, por exemplo, dificilmente você vai ter esse tipo de problema. Se você não troca o filtro de combustível, se não troca, você pode ter problema na linha de combustível, pode ter problema nos bigos injetores. E aí, se cair nesse tipo de problema aqui, você pode gastar uma nota preta, pode gastar muito dinheiro. Por quê? Primeiro que você vai ter que pagar o diagnóstico. Isso aí é fato. Se você paga o diagnóstico, a pessoa vai identificar onde tem defeito. Tá com defeito nos bigos? Pode limpar os bigos. Pode ter que comprar outros bigos. Tá com defeito na bomba? Pode ser que você tenha que trocar a bomba. Tá com defeito no filtro? Você vai pagar o diagnóstico, às vezes, para trocar um filtro de combustível. É a realidade, tá? A maior parte das vezes, quando a gente identifica que é só um filtro, a gente só troca o filtro. Porém, às vezes, para chegar no filtro de combustível, você gasta um tempo relevante aí. E na oficina, cada minuto gasta, é dinheiro que vai embora, tá, galera? Então, hoje fica esse teste relativamente rápido para vocês. Como que faz para identificar se a bomba de combustível está com defeito? Você vai testar a pressão, vazão e a parte elétrica dela. Porém, pressão e vazão é antes dessa emenda que tem aqui. Tem que ficar muito atento. Esse aqui é o esquema, assim, próximo de um Volkswagen Up. É um carro que está sendo muito vendido aí no mercado. É um sistema relativamente simples que é aplicado em vários veículos. Então, para saber esse tipo de informação, você pode acompanhar o canal aqui da V8 Mecânica, o nosso plantão da oficina. Ou então, você pode comprar o manual técnico, pode pesquisar na internet. Mas aí tem um detalhe que a gente vai comentar em outro vídeo. Compensa eu fazer esse serviço em casa? Vou conseguir fazer um serviço bacana? Quanto tempo eu vou gastar para fazer um diagnóstico desse aqui e ser assertivo no diagnóstico e trocar a peça correta? Porque tem muita gente que faz o seguinte. Ah, eu acho que é a bomba. Troca a bomba. Não é a bomba, é um fusível. Você acabou de gastar uma bomba à toa. E talvez você gastou metade do seu dia ou o dia inteiro para trocar uma bomba de combustível que você não precisava. Então, você gastou muito do seu tempo, gastou uma peça que não precisava ser trocada e talvez você não vai achar qualquer um fusível que tem que trocar, você vai ter que levar para o mecânico. Você vai pagar duas vezes. Então, o ideal é levar para o mecânico que ele vai ser mais assertivo, vai gastar o tempo dele. Ele vai cobrar por isso, mas você não vai gastar o seu tempo. Tempo também é dinheiro, galera. Vamos pôr isso aí na cabeça aí, viu? Então, um grande abraço para vocês. Esse é o vídeo de hoje. Como faz o teste da bomba de combustível. E no próximo vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente calcula se vale a pena levar para o mecânico ou não. Talvez você está levando para o mecânico que você podia fazer em casa. Talvez você está tentando fazer em casa, está gastando muito tempo, está perdendo dinheiro. Isso aí a gente tem que prestar atenção, hein? Bacana? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.